No cantinho com o Leila Navarro, de uns tempos pra cá eu tenho falado uma coisa que eu acredito piamente, que a vida é um mar de oportunidades, um oceano de possibilidades e universos de incertezas. Bem-vindo ao século XXI. O que acontece é que são tantas oportunidades e tantas possibilidades que as pessoas se confundem, elas enlouquecem, elas deprimem, elas ficam angustiadas com tanta coisa, não sabendo o que resolver, o que decidir, o que escolher. Pois aí está a questão, nós vamos fazer a gestão das possibilidades e a gestão das oportunidades. E isso tem a ver o quê? Com o sentido de vida que você tenha, com o seu propósito, com os seus talentos, com o que você quer pra você, com o que cai bem pra você, com o que você se sente bem. Gente, você nunca teve tanta oportunidade pra escolher, escolher. Não se desespere, respire, fique tranquilo. Se estiver numa fase, é lógico, que você estiver precisando de sobreviventes, que você não tem dinheiro nem pra sobreviver, tudo bem. Vai fundo, vai no que vier primeiro, vai no que tá aí. Mas depois que você já tá podendo sobreviver, que você já tá respirando, que você já tá podendo escolher, calma, meu lindo. Veja, tá aí pra você tudo. Escolha, mas aquilo que tem sentido pra você, aquilo que flui, que desce bem, que você se interessa, que te faz crescer, que te deixa melhor. A cada dia melhor. Nós estamos num grande momento, num momento de escolher. E aí Obrigado.